Guidoval Guidoval, eu vou te deixar E lá de longe em ti eu vou pensar Se é preciso o que eu posso fazer O destino assim quis, agora tenho que sofrer E a canção que ora me belira Não é mentira, Guidoval é isso aí A música alira Eu quero morrer aqui Minha querida, sei que tu és muito boa Mas eu vou, não é à toa Eu preciso melhorar Se Deus quiser, daqui uns anos voltarei Arrumarei o grande amor E só aqui eu viverei Ó Mãe Santana Ó Vó Elisa Ó Guidoval, nunca acharei Rodrigão Ó Sinha Santana Tua casa cheira Gravo e rosa, oh lelê, flor de laranjeira Ó Sinha Santana Tua casa cheira Gravo e rosa, oh lelê, flor de laranjeira Ó Mãe Santana Ó Vó Elisa Ó Guidoval, nunca acharei outro igual Ó Sinha Santana Tua casa cheira Ó Sinha Santana Tua casa cheira Gravo e rosa, oh lelê, flor de laranjeira Ó Sinha Santana Tua casa cheira Gravo e rosa, oh lelê, flor de laranjeira Ó Sinha Santana Tua casa queira Gravo e rosa, oh lé, flor de larana Ó Sinha Santana Tua casa queira Gravo e rosa, oh lelê, flor de laranjeira Ó Sinha Santana Tua casa queira Gravo e rosa, oh lelê